Eu vou testar Subway Surfers aí em 2022, tem coisas aí pra gente pegar, ó acho que mudou bastante aí, pranchas, a gente vai tentar só jogar aí, se eu pegar moeda gente, vamos fazer assim, se eu pegar moeda eu continuo, porque é só pra gente Meu Deus, já veio propaganda gente, é isso que eu não gosto de perder no jogo, sempre vai ter chance de vir uma propaganda aí, pra você já ficar esperto que o jogo tem muita propaganda, é isso que eu não gosto de perder no jogo, com certeza vai vir propaganda, só pra você ficar esperto, o jogo tem bastante propaganda Começamos jogar, meu Deus, não sei como eu ganhei ali, aquela burla eu erro bastante Será que eu ainda bato o recorde de nocoin, imagine, nem valendo nocoin, a gente consegue bater nosso recorde Bom, acho que eu já tô batendo, ah não, mas eu disse, eu vou continuar aqui jogando, porque o foco é ver como que é seu eSurfzinho 2022 Beach, beach, a palavra é beach, praia, né Vou dar uma zoeira aqui Vai vir propaganda, eu nem venho, né Só pra ele ficar mais ou menos esperto aí E eu acho que ninguém queria jogar mais Subway Surfers Subway Surfers até, ele era a primeira posição em 2022 Agora tá sendo uma, agora tá, caiu pra quinta Pra décima quinta posição aí do jogo mais jogado de celular Mas o Subway Surfers, não sei porque as pessoas não queriam mais jogar Subway Surfers Tá tão bom, tá tão bom o Subway Surfers aqui em 2022 Deixa eu ver se eu já me acostumo, que gente, faz muito tempo que eu não jogo Subway Surfers, gente Vocês não sabem o quanto tempo que eu não jogo Subway Surfers E gente, um dia eu vou fazer um vídeo de, do Subway Surfers, só que na versão NAG, gente NAG é tipo uma versão muito boa Que a maioria dos youtubers de Subway Surfers jogam o NAG Boa, pula Se vocês falarem que eu tô pegando moeda É porque não tá valendo no coin, tá, gente Não tá valendo no coin Nós nem sei porque eu bati ali Tô pegando várias coisinhas aqui Deixa eu ver Meu Deus, tudo errado Não, não, eu lembro Eu lembro lá em 2022 Que eu tentava fazendo o coin Lembram, gente Faz muito tempo que eu não gravo Subway Surfers Lembra que eu tentava fazendo o coin e não conseguia Nossa Vocês devem lembrar aí Que todo mundo que viu esses vídeos aí de Subway Surfers Até meus shorts aí de Subway Surfers Sabe que Mano, eu nem sei como eu consegui pular por aqueles trens Sério, eu nunca fui bom no Subway Surfers Que como vocês sabem, Subway Surfers normal é fácil Mas no coin, mano Tá bom Vou usar a chave, né Não sei porque eu não tava usando É que tipo, dá uma vontade de fazer no coin Dá uma vontade Dá muito uma vontade de fazer no coin A gente não utiliza as chaves Que Utilizar as chaves no no coin É roubar Gente, é roubar No no coin Utilizar as chaves Mesma coisa, utilizar pranchas Tipo, vir uma bolha que você não sabe fazer Daí você pega a prancha E esteja eliminado Por De propósito Pra você conseguir passar Isso daí é roubar no Subway Surfers É roubar no no coin Não no Subway Surfers normal Mas é roubar no no coin Não, mano Meu Deus Não, qual foi minha pontuação, será? Desbloqueei uma skin aí Desbloqueei uma outra skin aí Não Gosto do Do Jake Dark Que Cadê? Sumiu Tá bom É só pra mostrar aí pra vocês Como que é a Sui Surfers em 2022 Espero que vocês tenham gostado Quer dizer, 2023 Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ative o sininho E aí, galera Tchau Tchau Tchau